Se você não gosta da vida que está levando, muda sua atitude. Não pense em mudar o mundo, não pense em mudar a vida, sem antes mudar você mesmo. Mudar nada mais é do que parar de culpar os outros, parar de culpar as situações, parar de culpar a vida pelos seus problemas. Mudar é assumir a responsabilidade por tudo o que acontece com você. Aí sim, a sua vida começa a mudar. Sempre que você se depara com uma situação que você não pode mudar, a única opção que resta é mudar você mesmo. Você pode mudar completamente a sua vida só mudando a sua forma de pensar, eliminando velhas crenças, descartando a mentalidade que te trouxe até aqui. Não adianta apenas querer, desejar ou ter vontade. O desejo só mede o tamanho do que você quer. Mas para atingir seus desejos, suas atitudes é que vão te levar lá. Não dá para querer coisas novas, tendo velhos hábitos. Não dá para mudar de vida fazendo as mesmas coisas. Se você quer vida nova, cria hábitos novos. Para viver a vida que você sonha, você vai ter que abrir mão da vida que você leva hoje. Se você faz o que você sempre fez, você vai ter o que sempre teve. Não adianta reclamar. Nossa vida é um reflexo puro e cristalino das nossas escolhas. Você é totalmente livre para decidir e escolher o que você quer. Mas você vai sempre ser... Escravo das consequências. A grande maioria das pessoas não vive a vida que sonha por medo. Medo de errar. Medo de falhar. Medo de não dar certo. Medo da opinião dos outros. Se lembra sempre. A vida que você quer se esconde atrás de todos esses medos. O seu futuro só vai ser melhor quando você melhorar os seus pensamentos. O seu futuro só vai ser melhor quando você melhorar os seus hábitos. O seu futuro só vai melhorar quando você for uma pessoa melhor. Só atinge objetivos quem é consistente. Quem tem hábitos consistentes. E para ser consistente, você não precisa de motivação. Você precisa de disciplina. Para de culpar a falta de talento. Para de culpar a falta de dinheiro. Essa é uma mentalidade de gente fraca. Começa a valorizar o esforço. A disciplina. A dedicação. A paciência. Começa a respeitar o processo de evolução. Para de querer resultado do dia para a noite. Para de se deixar dominar pela preguiça. Para de se deixar dominar pelas suas vontades. Mudar de vida não é mudar de casa, mudar de país ou ficar rico. Mudança de vida começa por mudança de pensamento e atitude. Se você não mudar a sua forma de pensar e de agir. Você pode morar do outro lado do mundo. E ter muito mais dinheiro. Mas a maioria dos seus problemas vão permanecer. E vão ir junto com você. Se você quer realmente ser feliz. Se apegue a objetivos e metas claras. E não há pessoas ou coisas. Ter atitude é agir todos os dias com eficiência. E esperar o resultado com paciência. Não adianta ter pressa. O foco deve ser sempre nas suas ações. E na melhoria diária. E o resultado é apenas uma consequência do que você faz todos os dias. Não é questão de vontade. É questão de hábitos. Hábitos que são a vitória da disciplina sobre a vontade. Lembre-se. Ou você está melhorando ou está piorando. Você nunca é a mesma pessoa. Cuide dos seus hábitos diários. Eles estão moldando quem você é. Então estabelece metas na sua vida. E faz tudo para cumprir. Se você fizer isso. Uma coisa é certa. Você vai sempre terminar melhor do que começou. Suas ações. As suas atitudes. Vão valer. E fala muito mais alto do que qualquer coisa que você disser. Coloque os seus sonhos e seus objetivos acima de qualquer coisa. É da sua vida que nós estamos falando. Sua mente tem que ser mais forte que seus sentimentos. Seus sonhos tem que ser maiores do que as suas distrações. Suas atitudes tem que ser maiores do que suas vontades. Muda sua mente e você vai mudar sua vida. Sua mente e você vai mudar sua vida. Sua mente e você vai mudar sua vida.